Dominando de ponta a ponta e eu falo mais um pouco É a melhor que tá tendo, essa é a ritmo Mato Grosso DJ Premit, o mais brabo de Rondonópolis Eu sei que tu já tá sujo, por isso te passa uma sede legal Brota na caixa comigo, pode ir sem calcinha ou de fio dental Eu sei que tu já tá sujo, por isso te passa uma sede legal Brota na caixa comigo, pode ir sem calcinha ou de fio dental Brota na caixa inconcele de fica né Mas éla Brota na caixaidez do Equip Google plans e at frågor Brota na caixaidez do Equip道 Ambas AcIBira Brota na caixaidez do Equip道 Ambas Ac смысle Bota, 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 b Rota com raiva, rota com raiva, rota com raiva, rota com raiva O moleque tá aí, valeu, DJ Bleb é Tchirri Tchirri é o Tchirri, bebe que ele tá com botezão Eu sei que tu joga sujo, por isso te faço uma sede ilegal Brota na caixa comigo, pode ir sem calcinha ou de fio dental Eu sei que tu joga sujo, por isso te faço uma sede ilegal Brota na caixa comigo, pode ir sem calcinha ou de fio dental Baile de favela, bota a pica na Marcela Blue, you fly, tá com a caboceta no pai Blue, you fly, tá com a caboceta no pai Blue, you fly, tá com a caboceta no pai Blue, you fly, tá com a caboceta no pai Blue, you fly, tá com a caboceta no pai Roda com raiva Roda com raiva O moleque tá aí valeu DJ Blebete Que é o DJ Blebete Ele tá com um monte de som Produzindo mais uma Breba